Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Rapaz, esse jogo aqui, vou falar um negócio pra vocês, é bom, viu? É muito bom, velho. Pena que ele foi tão injustiçado. Mas foi com razão, foi com razão. Os caras fizeram muita cagada no começo, velho. Entregaram o negócio porco, de qualquer forma. Depois de seis meses arrumaram o jogo, aí fica complicado, né? Aí vocês complicam a minha vida. Mas, cara, no geral, eu gostaria que mais pessoas jogassem isso aqui, velho. Sérião. Nossa, gostaria muito que a galera voltasse esse jogo aqui, velho. É muito bom, cara. Não acho a sala boa, mas... Tem só uns tryhardão esquisito. Olha isso. Que brisa, mano. Que viagem é essa, velho? Eu vou tentar trazer mais uns gameplayzinhas de sniper aqui, porque realmente é um dos meus codos favoritos pra jogar de sniper. Eu não sei nem como vai ser o título desse vídeo. Vamos ver se rola alguma coisa aí na partida. Nossa senhora. Tô ruim. Meu Deus! Passa aí, trouxa. Nossa. É, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Mano, o cara do meu time tá numa camperagem que meu amigo... 7-0, mano. Hum, tô vendo sem andar. Não, rapaz. Tem um doido aqui também, ó. Ô, meu Deus. Mas, nossa. Olha a doença. Ele tava de 12. Detalhe, ele tava de 12. Nossa, não acredito, mano. Uma coisa que eu acho muito bom nesse COD é que depois que você aprende a jogar, você meio que nunca perde a manha não, saca? Você sempre volta assim, você tem mais ou menos a mesma habilidade. Não é... Óbvio que não é assim tão... A mesma coisa, né? Querendo ou não, você ficar um tempo sem jogar, você perde em pouca mira. Mas não é o tipo de jogo que se você ficar uma semana sem jogar, você não dá conta de voltar, saca? Nossa, véi. Eu acho que parece esse tipo de jogo. É o tipo de jogo que é o BO4. O BO4 pra mim... Nossa, mano. Depois que eu parei de jogar, nunca mais joguei da mesma forma. Nunca mais peguei nuca, essas paradas assim. Porque... Realmente é complicado lá, véi. Lá você perde a mira que tá louco. A mim... Olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que jogar a recuada aqui, não consigo sair do spawn. Meu Deus, o cara dando peixinho ali. Vai, vai, teammate. Boa. Olha, tô tentando curar, mano. Tô tentando curar, mano. Não tem cura, viado. Não tem cura. Eu vou pedir um favor pra vocês. Escreve um COD... Massa... Pra eu jogar... Esse final de semana. Escreve um COD massa aí que eu vou trazer o vídeo esse final de semana. O comentário mais curtido vai ser o que eu vou trazer, beleza? Pode ser MW2, MW3... BO2, BO1... Bota um COD massa aí que eu vou trazer. Que eu tô afim de jogar um COD massa. Não vem com um COD cagado, não, mano. É AW. Nem tenho AW, mano. Se quiser zoar, zoa com o Infinity Warfare, que esse daí eu tenho. Agora AW Ghost eu não tenho, não. Então, nem adianta. BO3... Nossa, tem muito tempo que eu não jogo BO3, cara. Eu acho que eu animava trazer vídeo de BO3. O jogo é bom demais, mano. Isso é louco. Foi um jogo bom, mas também não aguento mais. Joguei muito aquele negócio. Nossa Senhora. É. Faleci. Nossa, que gameplayzinha bosta, velho. Tô nem ligando mais. Essa é literalmente a única sala BR que tem, cara. Essa é a única. Não tem nenhuma outra sala BR, mano. Vocês têm noção disso? Subi um cagão aqui. Nossa, que bala. Meu Deus do céu. Nem vi, mano. Nem vi. Foi só no reflexo mesmo. Só na mitagem. Ah, safado. Então, céu pica. Tem um doidão ali. Não virou spawn ainda. É, eu tava afim de pegar uns V2 aqui, mano. Mas não tô afim de suar, não. Tinha que ser uma salinha boa. O que não está acontecendo mais nesse jogo aqui. Tá complicado, viu? Uh, ó. Dava pra ter rolado um padzinho aqui, hein? Mais alguém ali? Só você mesmo? Não! Não, mano. Essa pistolinha, velho, é muito boa. Eu só uso ela porque ela é estilo. Olha isso. Ela é muito estilo, velho. Com silenciadorzinho, então. É revólver, né? É revólver antes que o cara me trucida? Ai, isso não é uma pistola? Ai. Ai, meu Deus. Isso é um revólver? Ai, foda-se. Não ligo, cara. Eu não ligo. Nossa, eu tomei uma bala aqui que meu amigo... Nem quis nem ver. Eu vou tentar trazer um... Um videozinho com a sniper nova. Que tem aquela sniper nova que ela é horrível. Nossa, ela é muito ruim, cara. Vocês não têm noção o tanto que ela é ruim. Dá a cara aqui de novo. Safado. Eu fiz o contrato lá. Peguei ela já. Mas ela é muito esquisita, velho. Ela é horrível. Ela é lerda. Só que ela é lerda, assim, que é impossível, saca? Você tem que jogar só recuado. Não pode fazer graça, não. Não! Sai, mano. O cara é chato, velho. Que isso? Bom, pelo menos ganhamos, né? Ganhamos. Tô positivozinho. Vamos fazer mais uma partidinha aqui. E aí a gente encerra. Jogando com a Delisley. A Delisley. Essa delícia de sniper, mano. Ô, meu Deus do céu. Estuna nós não, galera. Por favor. Deixa nós de boas. Estamos sendo superados. É. Fire ouve. Uai, a sala é gringa? Não é possível. É, a sala é gringa, mano. Que brisa. Achei que era a sala BR, mano. Você é louco. Por isso que eu joguei uma partida de boas. Joguei uma partida... Não. É engraçado. Tava gravando, né? Aí não sai nada. Beleza. Hora que eu paro de gravar. Fui jogar pra pegar o... O contrato lá da sniper. Terminar o contrato. Quase que eu pego um V2. Aí eu... Nossa, mano. Que delícia, hein? Que beleza. Porque eu não tava gravando. Eu tava... Com o fone mutado, saca? Nossa, só um dozeiro de fogo. Que delícia, hein? Nossa, mas tem que ser muito abençoado pra usar uma arma dessa, véi. Tem que ser um cara, assim, fantástico, mano. Não tem condição. Um dozeiro de fogo. Se você é dozeiro de fogo, para. Tenha amor à sua vida, mano. Não faz isso. Isso não é de Deus. Entendeu? Você não pode tratar os amiguinhos dessa forma. Ai, ai. Mas é foda, viu? Esse lance de... Esse lance... Ô, isso acontece demais comigo, véi. Você tá lá de boas gravando um vídeo, né? Aí, beleza. Você faz o vídeo e tal. Não é lá essas coisas. Quando você para de gravar, mano... É cada mitada. É cada bagulho foda que você faz, tá ligado? É muito triste isso. Nossa, deu um hitmark no cara. Tuma! Três da árvore, mano. Não, 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 não. Aí, agora, o que acontece? Eu comecei a gravar, eu não vou pegar mais nada. Não vai ter mais partida boa. Porque eu tô gravando. Ô, meu Deus, viu? É triste essa vida. Vocês acham que é easy? Não é easy, não, galera. Baza. Eu vou tentar dar uma... Uma embrasadinha aqui. É foda porque tem muito camper, mano. Nossa, os caras camperam gostosinho, viu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que eu odeio profundamente no COD, profundamente, é as minas. Mano, que coisa de retardado, velho. Na moral. Mina, Claymore, Bouncing Betty. Essas putarias tudo. É muito chato, cara. Nossa, é muito chato, mano. Ai, ai, ai. Nossa, errei, mano. Eu errei. Ai, sai daqui. Meu Deus, tô matando a galera. E tá todo mundo me stunando agora. Não tem como viver mais, não, aqui. Tudo stunado, as paradas. Levei uma galerinha, morri, mas foi bom. Foi bom. Pro tanto de stun que eu levei ali, tá ótimo. Vai ter um trouxa aqui agora, ó. É. Nossa, quase que eu falhei, mas deu certo no final. Bom, beleza. Levaram o cara ali. Vai ter uma galerinha aqui, ó. Meu amigo. O trem tá... O trem tá doido. Nossa, errei tudo, mano. Do céu. Tá muito caro. Tem muito caro aqui, velho. Não, não estuna, não. Para. Para de stunar, meu Deus. Vem aqui. Toma. Não, não, não. Não, não, não. Isso. Isso. Nossa, merda. Ai, meu celular. Ai, não era o celular, não. Era o mouse. Ainda bem. Porra, menos mal, né, velho. Estão avançando pela estrada. É, galera. Eu nem sei o que eu tava falando, não. Na outra partida, brisei. É, partidinha mais ou menos, né? Lembrei o que eu ia falar. Comenta um outro COD pra eu jogar, beleza? Comenta um outro COD pra eu jogar. Tô afim de jogar um COD massa. Um COD doido. Comentem pra mim. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. This is a Chucky Beat production.